Salve Maria Santíssima, é com muita alegria que estamos na segunda noite do Tido em Honra Bom Jesus dos Navegantes. Tivemos como celebrante na noite de hoje, Padre Geraldo Barbosa, da paróquia de Nossa Senhora do Ó, lá de Traipu. E nós queremos saber dele, qual foi o sentimento, Padre, de celebrar na noite de hoje? Minha caríssima irmã, querido povo de Deus, sentimento de graça, sentimento de alegria, por saber também que eu, Padre Geraldo, parco da comunidade de Nossa Senhora do Ó, Traipu, seguindo também o mesmo curso do Rio São Francisco, pude então celebrar com vocês, estando também no mesmo barco que esta querida e amada comunidade de Bom Jesus dos Navegantes, aqui em Peneiro, comunidade da paróquia da Catedral. Então, uma satisfação, uma alegria muito grande, poder estar no mesmo barco, celebrando a mesma alegria com todo o povo de Deus. Padre, nós queremos saber também, nós observamos no Evangelho, que o leproso pediu para ser purificado por Jesus. A exemplo dele, como o Senhor nos inspira, nos motiva a sermos pequenos e necessitados também desse toque da mão do Bom Jesus? A palavra pequeno desperta em nós a imagem de criança. É o próprio Jesus que nos diz, Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E só assim seremos verdadeiramente pequenos, se nós verdadeiramente agirmos como crianças, se verdadeiramente confiarmos no Senhor, se estivermos verdadeiramente dispostos a segurarmos na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é essa certeza que devemos guardar no nosso coração. Se o mundo tenta tumultuar a nossa vida, se as tempestades da vida terminam por nos sufocar, provocando em nós sérios transtornos, sérias angústias na vida, devemos lembrar que necessário se faz fazer-se pequeno para sentirmos o abraço do Pai, para sentirmos a mão de Jesus a nos tocar. E será Ele que irá nos livrar de todo o mal, de toda a angústia, de toda a discórdia, de todo o medo. Este é o tempo que nós vivemos verdadeiramente este sentimento de medo. Medo. Medo de tudo. Medo do coronavírus, medo de tanta coisa na vida. É preciso recordarmos da confiança que a criança tem no Pai. Assim devemos confiar, crer, acreditar, esperar no Senhor como uma criança. Padre, nós agradecemos. E a vocês que nos acompanham, seguimos amanhã com a terceira noite. E que bom Jesus rogue por todos nós. Amém.